Eu não estou controlando a velocidade do meu aeroage, está muito longo, então é o seguinte o que você faz, você vem aqui nesse segundo item do sample, clica nele e clica em envelope, vem aqui ATT, que é attack em inglês, aumenta, vem aqui no máximo, hold, decay e bota no mínimo, sustain e bota no mínimo, e release deixando no mínimo Resumidamente, você deixa tudo no mínimo e apenas o hold no máximo, porque que você vai fazer, vou tocar aqui, quando você terminar, ele vai brecar, ou seja, você não vai conflitar com o outro aeroage que vai vir em seguida, porque se eu deixar sem envelope, reparem, eu fico sem controle, então vou teclar aqui, só vou dar uma tecla assim, Eu não estou teclando mais, então quer dizer que o aeroage fica sobrando se eu não ativar esse bagulho do envelope, beleza? Então é importante você ativar isso, porque você evita de conflitar um aeroage com o outro, suave?